Aqui no Brasil, os lojistas estão cheios de promoções para atrair o consumidor. Só ontem, na véspera da data, o volume de vendas no e-commerce cresceu 9% em relação ao mesmo período do ano passado. As compras online continuam sendo as favoritas dos consumidores. Separa, armazena, empacota, envia. Nesta esteira, passam 20 mil produtos por hora. São mais de 300 por minuto. Desde aparelhos eletrônicos até azeite, um dos itens mais vendidos na Black Friday deste ano. E a rapidez se justifica pelo volume. São 5 milhões de produtos só neste centro de distribuição em Cajamar. E para dar conta disso tudo, só aqui são 4 mil funcionários em 5 turnos. Em todo o Brasil, são mais de 40 mil colaboradores. Mas nem tudo por aqui é manuseado por humanos. Esse andar foi construído só para eles, os robôs. Essas estantes aqui atrás, que se movem de forma muito rápida, são responsáveis por armazenar e separar 5% dos produtos. As estantes, elas podem ficar mais próximas umas das outras, então eu consigo armazenar mais produtos por área de armazenagem. E o operador, ele não precisa ficar se deslocando entre os corredores para poder buscar aquele produto que foi vendido. O robô apresenta a estante para ele coletar esse produto e aí sim compor o pedido que foi vendido. Mesmo com alguns serviços automatizados, foram contratados mais de 5 mil profissionais para atender a demanda de Black Friday e, consequentemente, do Natal. O jefe é quem faz o treinamento de quem chega pela primeira vez ao centro de distribuição. Toda a nossa equipe ali trabalha em conjunto para a gente atender, para a gente treinar essa galera, para que eles saibam como movimentar os produtos de forma correta, para que eles tomem cuidado ali nessa movimentação, para que a gente atenda os prazos, para que o cliente fique feliz e a gente também. O programa Remessa Conforme da Receita Federal com regras de importação diferenciadas e o alto valor do dólar frente ao real deram um respiro para as marcas nacionais em relação aos produtos importados, principalmente os chineses. Uma das estratégias adotadas por esta empresa neste ano foi estender o período de ofertas em novembro, Em vez de uma sexta-feira de promoções, a Black Friday começou no final de outubro. É nosso dia de ontem, a gente conseguiu fazer um pouco acima da nossa meta e, com isso, a gente fez praticamente a Black Friday do ano passado, a sexta-feira da Black do ano passado, no dia de ontem. Então, foi um dia que surpreendeu positivamente. Neste ano, o Mercado Livre começou com 10 centros de distribuição e a expectativa é dobrar a operação até o final de 2025. Por ter capital aberto, a empresa não divulga detalhes do faturamento, mas garante que estratégias de marketing têm alavancado as vendas. Hoje vai ser o maior dia de vendas do Mercado Livre da história e, na segunda-feira, a gente já quer ter entregue praticamente toda a Black Friday, que é algo surpreendente, né? A pessoa compra num preço super bom na sexta-feira e vai chegar no sábado, vai chegar no domingo. Música 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 Música